Em Rolim de Moura, a dona de casa, Annalise Alves, está preocupada com o desaparecimento de suas filhas, Jennifer Andreina, de 13 anos, e Ingrid Nathiel, de 14 anos. De acordo com os relatos da mãe, as filhas estão desaparecidas há três dias. Elas foram vistas pela última vez na segunda-feira, dia 22 de junho. Saíram de casa por volta do meio-dia, dizendo que iriam tomar um tereré e não retornaram para casa. Mediante o desaparecimento das filhas, a mãe preocupada registrou um boletim de ocorrência. A minha menina menor veio com história de namorar, entendeu? E eu, para não ver ela namorar na rua, eu permiti ela namorar em casa, entendeu? Aí esse rapaz que está namorando ela, pediu para juntar com ela, eu não permiti. Aí quando foi na segunda-feira, eu cheguei em casa do serviço, ela já disse que saiu para tomar um teres mais na casa desse menino, e aí eu fui atrás e não achei elas e até agora elas estão desaparecidas, entendeu? Saiu com a mais velha, mas está desaparecida, porque a gente não tem notícia. Levaram nada, está tudo as coisas aí. A única coisa que não está dentro de casa é o documento da mais velha, que sempre onde ela vai, ela carrega na bolsa dela, entendeu? Ela não é de sair dentro de casa, a minha preocupação é essa, porque ela não sai dentro de casa sem eu. Não sai para casa nenhum sem eu. Ela não sai. A minha preocupação dele é ter levado ela, né? Porque, como você sabe, ela é de menor, ela tem 13 anos, né? Uma pessoa na nossa idade, frente e o outro, entendeu? E aí eu fico com o coração na boca, porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se realmente está com ela, entendeu? Com ele. Mas ele está sumido, ele deve estar com ele, né? Nós não estamos conseguindo contato com ele, a mãe dele já tentou também, não estamos conseguindo contato com ninguém, nenhum deles, entendeu? Minha filha está sem telefone, as duas estão sem telefone, aí não tem como entrar em contato com elas. Segundo relatos da mãe, ela já foi na casa de vários amigos para buscar informações, e até o momento, sem respostas, e pede o apelo para quem possa ter informações que levem ao paradeiro das mesmas. Eu apelo para minhas filhas, né? Que elas têm piedade de mim, velho, quando sou mãe ruim, eu não projico elas, entendeu? Tudo que eu faço é por elas, se elas verem eu aí, elas voltam para mim, quer juntar, quer casar, tudo bem, mas não deixa eu assim, que eu estou na minha situação. Ninguém conhece eu, ou vê elas aí, por favor, pelo amor de Deus, liga o meu telefone, que eu ponho no Face, liga para minha cunhada, entendeu? Porque só Deus sabe quem é mãe, mesmo que elas saiam para tomar um tereré, não querem voltar para dentro de casa, mas voltam, entendeu? Porque eu sou mãe, velho, eu não estou aguentando mais, eu sou mãe, o que eu vou fazer? Me dá pelo menos notícia, mãe, eu estou em tal canto, e aí eu vou ficar mais calma, né? Aí sabe como é que eu fico, meus problemas de saúde, porque elas me falam, pelo menos, mãe, eu estou em tal canto, nós estamos bem. Então, eu vou ficar mais calma, né?